Ainda estamos na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, né? Que vai até fevereiro de 2021, mas a pergunta que todo torcedor do Fortaleza se faz é Será que o Rogério Senna permanece no Tricolor, no Fortaleza, no Leão, pra próxima temporada? Essa é uma dúvida que a gente tem, né? Porque a gente já viu como é a vida sem o Mitro e não foi nada agradável, né? Naquelas pequenas férias do Rogério em 2019, férias não remuneradas, que ele foi pro Cruzeiro O Zé Ricardo veio, não encaixou, o elenco não foi montado pra ele A gente não sentia a mesma segurança que a gente tem no Rogério, né? O Rogério que é o maior treinador da história do Fortaleza, o maior treinador da história do futebol cearense Não à toa tem a melhor campanha de um cearense na Série A de pontos corridos Tem uma Copa do Nordeste, uma Série B, um Campeonato Cearense e pode conquistar outro, né? Estamos na final, vencemos o primeiro jogo E nessa segunda-feira, dia 12 de outubro, o treinador, né? O nosso mito participou do programa Bem Amigos do Sport TV Com Galvão Bueno, Muricy Ramalho e Companhia Limitada, né? E foi questionado, perguntado por diversos assuntos, né? Várias ponderações bacanas E as perguntas do Rogério me deixaram particularmente bastante animado Pro procedimento dele aqui no Fortaleza Eu trago um trecho da entrevista, minha análise, minha opinião pra você aqui no BL Salve, salve, nação tricolor Dudu Damasceno na área pra falar de Rogério Senna e Bem Amigos 2021 Aqui no Bora Leão Quero convidar você a curtir o vídeo, tá? Curte o vídeo que é super importante Deixa o teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho Se inscreve no Bora Leão caso ainda não seja inscrito E manifeste a tua opinião lá nos comentários, tá? Esse vídeo é um patrocínio do OneFootball O melhor aplicativo sobre futebol pra você ter no teu celular, cara OneFootball é completo O aplicativo tá novo Roda no melhor celular Roda no pior celular Bicho, o link tá aqui na descrição Você coloca no seu celular Coloca o Fortaleza como seu clube de coração E cada novidade, bicho Notícia, tabela, vídeos Você encontra na OneFootball Vai pingar uma notificação na tela do teu smartphone Na tela do teu celular Beleza? Baixa o OneFootball Parceiro de longa data do BM Mas vamos falar de Rogério Senna Rogério Senna Que está prestes a completar 3 anos Vestindo as nossas cores, né? Ele foi anunciado em novembro de 2017 Começou a trabalhar em 2018, né? O resto é história Não quero falar aqui pra não ser repetitivo, né? O nosso treinador Participou do programa Bem Amigos do Sport TV Nessa segunda-feira E toda vez que o Senna participa de um programa Com grande repercussão É meio que um evento na nossa torcida, né? Todo mundo para, todo mundo assiste Fica compartilhando no Twitter as informações e tal E foi uma entrevista bem bacana, né? Demorou até pra colocarem o Rogério Senna na conversa Mas o que o Senna falou Me deixou bastante animado Ele, pra variar, é muito grato ao Fortaleza Ele nunca deixa de citar, tá? Ele sempre agradece o Fortaleza Coloca o nome do Fortaleza As camisas do Fortaleza atrás dele, né? Um ano de São Paulo Porque, bicho O cara é o maior jogador da história de São Paulo Ele não vai ter a figura dele desligada do nada Do tricolor paulista, né? Mas ele sempre valoriza muito Valoriza muito a gente E essa entrevista foi mais uma prova disso, tá? Ele sempre se sente orgulhoso Das melhorias feitas na estrutura do Fortaleza Porque ele sempre frisa, né, velho? Uma hora ele vai sair do Fortaleza Uma hora o Paes vai sair do Fortaleza Uma hora eu não estarei mais aqui, né? Falando no Bora Leão e tal Mas o Fortaleza continua Então é super importante valorizar, estruturar o clube, né? As dependências do clube Campo, academia, fisioterapia Essas paradas, bicho Que perduram, tá? Dando a manutenção correta Isso perdura pra gente tentar equiparar um pouco com os clubes lá do eixo Que recebem mais grana e tem essa estrutura há muito mais tempo, né? Rogério Senna citou, inclusive Que hoje ele se sente em casa, né? Ele falou que aqui em Fortaleza é sua terceira casa A primeira é Mato Grosso Antes de ele nascer Mato Grosso é Mato Grosso do Sul, né? Ele jogou lá no Sinop Agora me fugiu aqui a geografia, né? Segunda casa, Morumbi, né? Ele inclusive morou no Morumbi de fato Por alguns anos, né? Quando ele jogava na base do São Paulo Jogou 25 anos por lá E a terceira casa aqui no Fortaleza Sempre valorizando, né? Um ponto que ele disse mais uma vez É que ele não gosta de lutar só pra não ser rebaixado, né? Ele gosta de buscar coisas maiores E sobre o prosseguimento da carreira Sobre o prosseguimento do Senna aqui no Fortaleza ou não Vou deixar um trecho aqui pra vocês Da participação dele no Sport TV É com relação às... Você quer sempre fazer o seu melhor Pra mim não importa muito aonde Depois que você sai do sul, sudeste do país, né? Você começa... A gente que trabalhou muito mais nesses lugares, né? Eu trabalhei a vida toda no São Paulo, né? Você começa a entender que existe um bom futebol Que existe competitividade Que existem grandes times também no nordeste do país Eu aprendi isso com o Fortaleza São Paulo foi minha segunda casa Sem dúvida que eu cheguei aos 17 anos E fui sair aos 43, praticamente Ou seja, né? Mais da metade da minha vida de vidas Com o No Morumbi Nas embastas aqui bancadas do Morumbi Com a camisa do São Paulo Mas hoje, né? Já completando o mês que vem Três anos aqui em Fortaleza Tirando essa interrupção, logicamente Como você citou, Cléber do Cruzeiro É... Pra mim é uma... É minha... É minha terceira casa Virou minha terceira casa Então eu gostaria de ainda poder Ajudar bastante o Fortaleza Poder fazer muitas coisas bacanas Pelo Fortaleza Nesse restante de ano Quem sabe por mais tempo por aqui Pois bem, rapaziada Pois bem Eu me senti... Como é que digo? Empolgado Empolgado Com essas palavras do treinador, né? Falando ali que quer Completar o trabalho nessa temporada Então já garantindo Colocando sua palavra Que não sai Até o final de fevereiro de 2021 Ainda não tem assinado isso Mas ele já colocou sua palavra ali E Senna é um homem de palavra De novo A gente não pode Tratar a exceção Que foi a ida dele pro Cruzeiro Como regra Tá? É a exceção que confirma a regra Mas ele já recusou diversos Diversos clubes Pra permanecer aqui no Fortaleza E esse lance de Quem sabe por mais tempo Já mostra Mesmo que seja ali Um desejo dele ficar O Senna é um cara que preza muito Pela continuidade, né? Ele quer estruturar o Fortaleza Ele quer levar o Fortaleza Como já levou Pra uma competição internacional Quem sabe novamente Uma sul-americana Quem sabe uma Libertadores O Senna é muito ambicioso E eu tenho certeza, galera Tenho certeza Se por um acaso A gente conseguisse chegar Uma Libertadores O Senna ficaria aqui Ou se a gente conseguisse novamente Uma sul-americana Se estruturando ainda mais Pensando em algo maior ano que vem O Senna ficaria aqui Muita gente cita Dudu Vai ter eleição no São Paulo O Senna vai sair assim Que saiu o leco de lá Quem disse? Por que ele tem que ir agora? Eu acho que é inevitável Um momento da carreira O Senna vai voltar pro Cruzeiro Pro Cruzeiro é ótimo Pro São Paulo Em um momento da carreira dele Como técnico Ele vai voltar pro São Paulo Isso é fato E eu não nego Acho que será um momento Massa do futebol Vou torcer muito Pelo Senna Pra sempre Isso aí fica Nossa gratidão Mas Por que tem que ser agora? As palavras do André Rizek Na semana passada De uma fonte dele Foram muito bacanas Ele disse que A fonte dele falou Quem disse que o Senna Vai aceitar o São Paulo No ano que vem? Quem disse que ele vai Largar o Fortaleza? De novo Não quer dizer que ele não vá Nunca mais pro São Paulo Não é essa a minha pretensão Mas eu acho que Um projeto estruturado Com a diretoria Abraçando ele O Paz, cara A gente deve muito ao Paz Porque diversos torcedores Eu me incluo Já falei várias vezes Que iriam a saída do Senna Em 2018 O Paz foi lá e bancou O Paz foi lá E voltou Com o Senna Voltou a utilizar o CTG Maracanau Estruturou o Centro de Excelência Saindo do estádio Alcide Santos Virando o Centro de Excelência Alcide Santos Isso conta muito E eu De fato Fiquei empolgado Fiquei animado Com essa entrevista Do Senna No Bem Amigos Ela tem completa Em alguns lances Também No site Do GE.globo Confiram por lá Os vídeos são lá Do Sport TV Não sei se eles vão dar Strike, ban Alguma coisa aqui Mas de boa Tentando trazer esse conteúdo Pra vocês Se você chegou até o final Desse vídeo Você é um inscrito fiel E eu quero pedir pra você Comentar Senna é mito Comenta Senna é mito Que eu vou entender Que você chegou até o final Essa é a nossa chavinha Comenta Senna é mito Que eu sei que chegou até o final Claro Curte o vídeo Que ajuda demais Se inscreve no Bora Leão Caso ainda não seja inscrito Um abraço Até a próxima Bora Leão Valeu Fui Fica CN